E aí, quer aprender como ser um parceiro de sucesso usando os conteúdos do nosso canal para treinar pessoas, colegas, rinodeiros em franquias e eventos da Rinode? Eu vou te ensinar nesse vídeo o que você precisa fazer, mas antes se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e se você gostar dessa proposta de parceria ao final, deixa o seu like para que outros colegas consultores assistam e, quem sabe, se animam a ser também treinadores por esse Brasil afora. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho sido muito procurada por colegas da Rinode perguntando como fazer para utilizar os conteúdos do canal, usar em treinamentos que eles dão em franquias abertos para outros consultores. E eu tenho um texto padrão que eu mando para essas pessoas, só que está aumentando muito o número de gente perguntando como fazer, nem todo mundo fecha porque alguns não se enquadram aí na proposta da parceria, mas muita gente pergunta. Então, eu pensei, vou gravar, vai ficar muito mais fácil, a gente vai fazer no modelinho que a gente costuma fazer com as telinhas ali eu explicando e aí ficam todas as informações registradas para facilitar que vocês entendam como a gente pode fazer essa parceria. Então, vamos lá que eu vou explicar direitinho para você como que você pode ser um parceiro de sucesso no nosso canal. Olha, aqui estão alguns exemplos de parcerias de sucesso recente que a gente teve. Aqui a gente tem vários colegas, eu tenho postado as fotos dos treinamentos deles nos nossos vídeos aqui do canal, e a gente tem mais. Hoje em dia, acho que a gente está com 11 parceiros que a gente está enviando. Aqui são apenas alguns treinamentos que foram usados nos conteúdos do nosso canal. Qual que é o objetivo dessa parceria de sucesso que eu chamo? É fornecer conteúdo para consultores que generosamente treinam seus colegas em franquias. Então, são consultores com perfil de treinamento ou que já têm um perfil desenvolvido ou que estão se desenvolvendo nesse perfil e que passam informações sobre produtos para colegas de várias equipes. Eles não treinam apenas as suas próprias equipes. Eles estão ali num treinamento que eu chamo de aberto. Então, está lá anunciado na franquia, o consultor que quiser vai lá e vai ser treinado. Então, o objetivo é mandar o conteúdo para esses treinadores, para que eles possam dar um treinamento de produto um pouquinho mais robusto. Como eu venho fazendo aqui no canal, a gente está desenvolvendo esses treinadores nesse perfil também, onde eles falam um pouquinho da disfunção estética, sistêmica, que aquele produto que ele vai falar, aquela linha que ele vai dar ao treinamento trata e depois ele vai explicando o que o produto faz e fica muito mais fácil para o consultor ter argumento para falar dos benefícios dos produtos que ele revende quando efetivamente ele tem ali informações sobre o que os produtos tratam. Então, é esse o perfil de treinamento do canal e é isso que a gente compartilha aí com os nossos colegas. E o que é interessante é que mesmo que o colega não tenha um perfil, uma formação mais sólida nessa área de pele, de cosmetologia, com esse material e todo o direcionamento que eu dou através do canal e também no particular, porque daí quando a pessoa entra em contato comigo e a gente fecha a parceria, eu faço uma mentoria ajudando essa pessoa a definir ali o perfil do treinamento dela para que seja realmente um treinamento de alto nível. E nisso eu me alegro porque eu vou desenvolvendo outros treinadores também, que é muito bacana. Uma coisa que é importante, como a pessoa ali que está dando treinamento não é um especialista nesse assunto, ele estudou ali no nível básico do que um consultor precisaria saber para poder fazer uma boa consultoria de pele e bem-estar, podem acontecer perguntas que ele não sabe responder. E qual é a segurança que a parceria dá? Ele vai pegar o nome da pessoa que perguntou e o seu contato, anotar a pergunta, mandar para mim e eu vou responder essa pergunta para o treinador, porque daí ele também vai aprender, eu não vou responder direto para quem perguntou. A minha intenção é que o treinador seja ensinado daquela resposta sobre a pergunta que ele recebeu e aí ele compartilha isso com quem perguntou para ele. Então, dessa maneira, o treinador também vai se desenvolvendo em dúvidas que as pessoas vão passando para ele. E aí ele tem um bom respaldo técnico no treinamento que ele dá. Ele não vai deixar ninguém sem resposta, ele só vai talvez responder um pouquinho depois, quando eu responder, explicar para ele a dúvida que ele não soube sanar na hora do treinamento. Um outro objetivo, lógico, gente, importantíssimo, é divulgar o nosso canal para os consultores que ainda não conhecem. Então, o nosso canal está chegando exatamente hoje que eu estou gravando essa tela aqui. Nós acabamos de bater 15 mil inscritos, então o canal está aí com bastante gente já visitando, mas existem muitos, a gente sabe que a Rinode deve ter o que aí? Pelo menos 500 mil consultores ativos, eu acho até que o número é maior, mas eu estou chutando baixo aqui, 500 mil ativos pessoal, 500 mil consultores, a gente só tem 15 mil no canal. Então, nós temos um universo enorme para atingir aqui no Brasil. Então, essa parceria, ela ajuda que a gente divulgue o nosso canal para os colegas que ainda não sabem que a gente está fazendo esse trabalho sério já há um ano aqui com vocês. Também diversificar os treinamentos nas franquias, porque, gente, vamos falar a verdade, desenvolver conteúdo para treinamento não é coisa fácil. Não é qualquer um que senta e tem embasamento técnico para fazer um conteúdo bacana, numa linguagem que todo mundo consiga entender e que consiga também ser passada para os seus clientes de uma forma que eles se encantem com o produto. Desenvolver esse material não é fácil. Então, às vezes, os treinamentos nas franquias, por falta de ter essa base mais sólida, eles ficam um pouco rasos e repetitivos. Aqui no canal hoje, a gente já tem 70 conteúdos gravados. Eu tenho muita coisa sobre corpo, face, nutricosméticos, suplementação esportiva. Então, a gente pode diversificar os treinamentos nas franquias, o que é uma coisa muito legal, vai capacitando cada vez mais os consultores ali da região. E uma coisa que, assim, arde no meu coração, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa de ensino, né? Eu não guardo nada para mim, eu gosto de compartilhar tudo que eu sei com as pessoas, é desenvolver novos treinadores. Gente, aqui, embora a gente não seja um canal oficial da empresa, e eu nunca escondi isso de ninguém, é um canal independente, o que a gente traz aqui, na verdade, é informação de alta qualidade, porque eu sou especialista nesse segmento, eu trabalho com isso há 20 anos. Então, eu poder motivar outros consultores a se desenvolverem como treinadores, lógico, gente, no nível extra-oficial, mas a gente sabe que as franquias precisam dar treinamento de produtos todas as semanas, porque se os consultores não entenderem sobre produtos, não entenderem como vender esses produtos, como explicar para os clientes o que o produto vai dar de resultado para ele, as redes vão ficando frágeis, não existe consumo, não existe venda, e o negócio quebra. Então, as franquias precisam ter treinamentos todas as semanas. E por que não um consultor ser treinado no nível básico, que é o nível que eu passo aqui no canal, para duplicar isso nas franquias? Esse é o meu sonho, é o que eu tento ajudar aqui através do canal. E agora a gente está tendo essa possibilidade de levar isso no físico para as pessoas nas franquias, através de consultores que amam essa empresa, que amam os produtos assim como eu, e se eu puder colaborar para desenvolver novos treinadores, estamos juntos, gente. Esses são, então, todos os objetivos que a gente tem com a parceria de sucesso. Quem que pode ser um parceiro de sucesso? Consultores que dão treinamentos abertos a consultores de qualquer equipe. Então, como nessa foto aqui. Aqui a gente tem a Gabriela Baiona. Gente, a Gabriela é essa moça aqui, tá? Ela é que dá o treinamento. Essa daqui, moça linda, é a filha dela, tá bom? Que está sempre junto também. Ela dá o treinamento na franquia em Porto Alegre. Então, é um treinamento aberto, a franquia divulga, e o consultor que quiser ir lá aprender, vai. Então, é esse perfil de parceiro que a gente busca. Agora, se você quer treinar só a sua equipe, eu não vou mandar material, porque daí foge do objetivo dessa parceria, né? O que você faz? Isso aqui é uma foto que eu recebi de uma colega nossa. Ela também dá treinamento aberto, tá, gente? Aqui ela estava fazendo um caseiro para a equipe dela, mas ela dá treinamentos em franquias também. O que ela fez aqui? Ela reuniu alguns colegas, e ela fez o que eu sugiro quando você quer treinar a sua equipe. Escolhe um vídeo do canal que você quer treinar sobre aquela linha, ou sobre aquele assunto. Assiste junto com a sua equipe. Assiste antes também você sozinho, para você se preparar, entender, aprender. E depois que o vídeo é encerrado, vocês batem um papo ali com as pessoas, tira dúvida. Se tiver alguma dúvida também, vocês vão sempre poder mandar para mim. Só que aí, nesse caso aqui, vocês vão mandar ou pelo meu Instagram, ou vou mandar pelo próprio vídeo, né? Onde tem ali os comentários, pode colocar dúvida ali também. Então, essa é a maneira de você treinar a sua equipe. Para quem treina a sua equipe, não pede material para mim, porque eu não vou mandar. Tem que ser realmente treinamento aberto. E como todo vídeo meu, desde que a gente começou o canal, todos os nossos vídeos, eles têm as telas que eu faço em PowerPoint, né? Para que? Para que vocês possam printar essas telas e criarem os seus arquivos de controle. Então, também isso pode ser feito. Você pode printar, cria um arquivinho ali com essas fotos e encaminha para o pessoal que fez o treinamento com você. Eu acho que dá para fazer um treinamento muito bacana com esse perfil que eu estou passando. Onde os treinamentos da parceria de sucesso devem ser feitos? Claro que se o objetivo é atingir colegas de qualquer equipe, o melhor lugar é nas franquias. Então, eu sei que eu estou tendo contato com muita gente por causa desse momento aqui do canal. Todas as franquias praticamente buscam ter treinamento de produtos. E já tem pessoas ali locais que já dão esses treinamentos. E essas pessoas estão gostando da possibilidade de pegar um material mais elaborado, né? Para montar um pano de fundo para o seu treinamento. E então, onde que esses treinamentos são dados? Gente, em franquias. E também pode ser em eventos. De repente, a tua cidade vai fazer ali um workshop ou uma PN que antes da apresentação do plano tem ali uma fala um pouco de produto. também a gente pode, a gente fornece sim e eu ajudo o treinador a elaborar ali o perfil do treinamento dele, tá? Agora, Glória, a minha cidade não tem franquia. O que eu faço? Eu não vou ter uma franquia para fazer. Olha, aqui, gente, é um exemplo disso. Vocês veem que a gente está aí trabalhando com vários perfis de colegas, né? É aqui, esse treinamento, ele foi feito num condomínio reunindo ali equipes diversas. Porque nesse lugar específico onde foi feito treinamento não tinha franquia, tá? Então, isso pode acontecer. E eu penso que isso é super importante. Você está numa cidade que ainda não tem franquia os consultores já enfrentam a dificuldade de não ter acesso rápido aos produtos como quem tem franquia local tem. Você sabe, a gente faz o pedido, vai lá e pega. O consultor ou precisa viajar alguns quilômetros ou precisa fazer pedido na fábrica ou tem parceria com alguma franquia próxima que manda para ele pelo correio mas ele não tem essa facilidade de pegar o produto. Se ele também não tiver a facilidade de ser treinado sobre os produtos, gente, a chance dessas redes não crescerem é enorme. Então, eu entendo que há necessidade sim de ter treinamento de produtos em lugares onde as franquias não existem ainda. Mas o que certamente existe? Em algum local onde os líderes se reúnem e treinam os consultores. Então, aí nós vamos cair no mesmo problema. Se o líder for individualista ele só faz apresentação de plano para a equipe dele eu não vou mandar produto porque daí vai ter duas, três pessoas e não vou mandar material, desculpa. Aí vai ter algumas poucas pessoas não é o objetivo dessa parceria. Mas eu penso que numa cidade onde não tem franquia ainda os líderes precisam se unir. Não tem que ter disputa de liderança. Tem que ter... Por quê? Porque vai trazer mais pessoas. É muito mais legal você fazer uma PN com três ou quatro líderes levando convidados ali que o convidado vai ver volume. Se o convidado vai num lugar que só tem ele de convidado aquilo não é muito confortável para ele. Então, eu penso que em locais assim tem que haver uma união das lideranças. E aí, então, a gente consegue trabalhar junto, sim. Porque daí eu mando material e no mesmo local que vocês fazem da mesma maneira que vocês divulgam a apresentação do plano de negócio para várias equipes, vários consultores levarem os seus convidados vocês também divulgarão os treinamentos de produtos e isso vai fazer com que aquela região que ainda não está tão desenvolvida inclusive porque nem tem franquia não comportou ainda uma franquia na região essa região pode se desenvolver e rapidamente vir a ter uma franquia instalada. Então, eu estou super junto com quem está em local que não tem franquia desde que haja esse entendimento de que tem que ter ali várias equipes juntas aproveitando esses conteúdos. Os passos para se tornar um parceiro de sucesso, gente eles estão todos aqui. Eu não vou ficar falando um a um porque a intenção é que você dá um pause e leia isso daqui. É importante, todas essas informações elas têm que ser enviadas para o meu Instagram está aqui o Instagram para vocês mandarem o arroba gloriatoledocosmetóloga então eu preciso desses dados que estão aqui para eu poder enquadrar você como um parceiro de sucesso e mandar o material pelo seu e-mail. Então, dê um pause olha o que eu peço aqui é o que vocês têm que me mandar no Instagram tá bom? Quantos dias antes do treinamento eu devo solicitar o conteúdo? Gente, entendam por favor eu amo esse projeto tudo que eu quero é fazer um bom trabalho em cima dele então não adianta me mandar a mensagem assim amanhã à noite eu tenho um treinamento para fazer porque eu sou uma pessoa super ocupada às vezes eu vou demorar para ver a tua mensagem no Instagram então você tem que pensar em 5 dias úteis nesses 5 dias úteis eu vou avaliar lá o tema que você quer fazer quanto tempo você vai ter para apresentar vou montar o material bonitinho e vou conversar com você vou trocar uma ideia porque tem pessoas que têm vindo comigo aqui na parceria que já são treinadores experientes então eles têm um timing deles bacana tudo definido na mente beleza, é só mandar o material e está tudo resolvido tem treinadores que ainda estão tentando achar o seu caminho para fazer um bom treinamento então esses, quando eu percebo essa dificuldade pelas perguntas que eu faço eu consigo sentir isso eu ajudo esses treinadores a montar um treinamento que seja dinâmico que seja interessante, que seja rico gente, eu não consigo fazer tudo isso de um dia para o outro então vocês querem me usar como mentor aí nos treinamentos de vocês amém, é tudo que eu quero com muito amor e carinho eu faço isso mas eu preciso de pelo menos 5 dias úteis e pode ser que esse prazo aumente se a gente começar a ter mais parceiros pedindo mas hoje 5 dias úteis eu consigo dar conta direitinho para vocês estarem lá na frente dando o melhor de vocês com alta qualidade e com bom respaldo técnico Glória, eu posso pedir conteúdos para vários treinamentos? eu já tive líder que me consultou ah, eu quero tudo que você tem sobre a linha rotina aí quando eu falei que eu não mando assim que eu preciso saber o que a pessoa vai fazer qual é a data do treinamento a pessoa nem entrou mais em contato comigo então, gente, é gente que só quer o material sei lá, eu para que que quer também então, não trabalhe desse jeito você vai ter que mandar aquelas informações no Instagram e lá vai ter uma data agendada e o tema que você vai dar então, eu vou te mandar um conteúdo bacaninha vamos conversar sobre o seu treinamento vou te ajudar em alguma dúvida antes do treinamento acontecer para aquele tema, para aquele dia então, não adianta pedir ah, eu quero esse, quero aquele, quero aquele outro não é assim que funciona, gente tem que ser uma coisa boa para os dois lados esse perfil não me interessa porque fica muito claro para mim que a pessoa só quer pôr a mão no conteúdo porque tem preguiça até de printar a tela então, não é isso eu só mando de acordo com o treinamento que já está agendado até porque eu faço um controle disso daqui a pouco vocês vão entender porquê é uma maneira aí que eu tenho de acompanhar o comprometimento do parceiro com os objetivos dessa parceria que formato que vai esse conteúdo? ele vai só em PDF não adianta me pedir PowerPoint que eu não mando PDF vai porque vocês não tem condição daí de alterar o conteúdo tá gente, isso é muito sério é muito sério eu já estou entregando um conteúdo um pouquinho mais técnico para 98% dos parceiros que não são especialistas nessa área então, se eu ainda mando aberto em PowerPoint que a pessoa pode mexer do jeito que ela quiser eu não mando porque daí são as minhas telas que vão estar sendo alteradas e é o meu nome que está correndo o risco de ficar comprometido então, eu só mando em PDF e essa é uma orientação do meu advogado a gente tem aqui no canal, tá gente um escritório que cuida dos nossos direitos porque como eu falei eu não sou um canal oficial da Renaudê então, o meu cuidado com tudo que eu posto de verdade é dobrado porque eu não quero de jeito nenhum nunca prejudicar essa empresa que tem sido bênção na minha vida então, a gente tem aí uma área jurídica que nos orienta e isso é orientado pelos nossos advogados não podemos mandar conteúdo aberto que possa ser alterado porém, eu tenho alguns treinadores parceiros já o que eles fazem? tem algumas coisinhas que eles querem colocar e eu acho super legal, gente eu quero mais que você se desenvolva a ponto de nem precisar mais dos meus conteúdos conseguir fazer tudo sozinho mas enquanto isso não acontece a gente vai usando aí os meus conteúdos mas tem alguns colegas que eles desenvolvem algumas coisas eles querem acrescentar algumas informações ou fazer um resumo ao final e eles criam os seus próprios slides então, o que você pode fazer? você pode ou passar primeiro todo o treinamento meu e depois acrescentar o que você quer ou você pode mandar pelo meu e-mail os seus slides dizendo aonde você quer que eles sejam inseridos e eu mando, eu faço essa inserção fecho tudo de novo em PDF e mando pra você prontinho nós vamos fazer um trabalho aqui pode falar com as pessoas que já estão treinando com o nosso material é muito de parceria é muito junto não tem nada assim inflexível não eu quero mais que vocês vão se desenvolvendo também e aí eu insiro isso e posso mandar pra vocês ou vocês podem passar na sequência da maneira que vocês quiserem pra efeito, gente de direitos autorais e isso é um direito que nós temos e eu não abro mão deles porque me dá um trabalho danado fazer esses conteúdos todos os slides vão no rodapé como esse exemplo que eu postei aqui vai meu nome, a minha formação pra que as pessoas que estão assistindo vejam que o teu respaldo é bom você não tá ali de jão tem uma pessoa que entende disso por trás de você na prática e na teoria então eu acho fundamental até pra tua segurança que isso vá no rodapé e vai, lógico, o endereço do canal porque a gente também quer como eu já falei divulgar o nosso trabalho pra outros consultores que ainda não conheçam quanto que você paga pra receber isso? nada, gente eu não cobro um centavo pra mandar isso daqui inclusive os meus amigos mais próximos acham isso um absurdo eles acham que eu tinha que cobrar e eu não cobro eu vou dizer pra vocês por quê porque esse trabalho que eu faço ele foi colocado no meu coração por Deus pra capacitação e desenvolvimento de pessoas ele não foi colocado no meu coração pra eu ganhar dinheiro com isso claro que com o crescimento do canal a gente já tá ganhando alguma coisa com isso, sim o YouTube já tem nos pago por visualização o canal tem muita visualização a gente tá agora com quase quatrocentas mil visualizações no canal então é porque vocês assistem muito os nossos conteúdos e o YouTube já nos paga e outras possibilidades de ganho que a gente vai ter com o passar do tempo sim, ok vai ser isso um desdobramento mas eu não comecei o canal pra ganhar dinheiro com ele então o compartilhamento de conteúdo sempre através do que a gente faz no canal sempre ele vai ser gratuito sempre tá então eu não quero lucrar com isso eu quero desenvolver pessoas através de conhecimento que pela graça de Deus eu consegui adquirir em 20 anos investindo muito em cursos tendo um consultório abençoado eu trabalho bastante aqui no meu consultório tenho um consultório maravilhoso cheio de aparelhos ganho bem trabalhando no meu consultório então Deus tudo que eu tenho provido ele tem tudo que eu tenho necessitado ele tem provido na minha retaguarda então vocês não pagam pra adquirir esse conteúdo ele é gratuito mesmo sua responsabilidade como parceiro de sucesso tá toda aqui também né de novo dá um pause lê com cuidado tá tudo aqui pra você saber o que a gente pede a grosso modo né é que você estude lógico o conteúdo gente você não vai estudar pelo pdf porque o pdf que eu vou te mandar é o que já tem aqui no canal eu só vou fazer uma compilação do material você tem que estudar os vídeos que tem a ver com o treinamento que você vai dar e todas as dúvidas que você tiver antes de dar o treinamento você precisa mandar pra mim e eu vou te orientando pra te preparar pra aquele treinamento tá bom tem que ser as dúvidas relativas ao conteúdo que já tem no canal aí você vai se apresentar lá logo no início você vai dizer que aquilo é uma parceria porque meu nome vai estar em todos os slides você vai explicar que é uma parceria se você não for um especialista de pele e cosmetologia avisa que as dúvidas serão anotadas e depois respondidas por mim isso inibe que o treinador que não sabe fala qualquer coisa só pra não dizer que não sabe eu já vi isso acontecer não só na Rinode gente já vi acontecer em outros lugares onde eu treinei então não que eu fui onde eu era treinada né e muitas vezes eu vou no treinamento e eu até conheço bem aquele assunto a pessoa responde o negócio não tem nada a ver aí eu fico até com vergonha alheia eu falo por que que não tem a humildade de dizer assim eu não sei isso mas eu vou pesquisar e eu vou te responder gente pelo amor de Deus é tão normal a gente não saber as coisas a gente passa a vida inteira aprendendo e você vai poder fazer isso porque você sabe que eu vou te ajudar depois com a resposta tá você tem que cumprir aquela agenda que você passou pra mim daqui a pouquinho eu já vou explicar por que que isso é muito importante caso a data do treinamento seja mudada você precisa me avisar pelo Instagram essa alteração na altura aqui do campeonato na verdade quem já tá com tudo isso fechado comigo já tem também o número do meu WhatsApp tá porque eu uso ele pra me comunicar com vocês então ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp vocês vão ter que me avisar se houve alguma alteração de data do treinamento bom aqui é o importante por que que eu bato muito na data porque eu tenho uma agenda eu vou colocar lá consultor parceiro de sucesso X vai dar o treinamento na data tal sobre o assunto tal no máximo até o dia seguinte eu preciso receber essa foto aqui tá vendo o formatinho dela a última o último slide do conteúdo todo que eu mando pra vocês sempre vai ser essa foto que vocês estão vendo aqui no final deixa eu pegar o cursor aqui essa daqui é sempre o último slide que eu passo pra vocês no conteúdo então ao final do treinamento você reúne a equipe que você treinou lá os consultores que estão no teu treinamento na franquia e faz essa foto que eu chamo de foto oficial da nossa parceria isso daqui me mostra que você usou o conteúdo pra o efeito necessário eu já tive infelizmente gente porque tem gente que acha que é esperta eu já tive parceiros que solicitaram mandaram data falaram tudo bonitinho porém não me mandaram conteúdo a foto da apresentação do conteúdo então e eu cobrei falei olha eu tô precisando daquela foto a pessoa nem respondeu então é assim provavelmente mentiu só pra poder ter aquele conteúdo ou cancelou o treinamento e não me deu nenhuma satisfação então quando esse tipo de coisa acontece então vou falar pra vocês o que vai rolar não mandou a foto até o dia seguinte a parceria está automaticamente cancelada e eu não vou mais mandar conteúdos tá cancelei porque se tem uma coisa que uma vez quebrada não cola mais é a confiança tudo que a gente faz aqui gente é no fio do bigode eu não faço um contrato com vocês fica tudo registrado apenas nas nossas conversas pelo instagram e pelo whatsapp né então não cumpriu o que é mandar essa foto aqui não mandou pra mim passou um dia inteiro e não mandou cancelei tá bom não tem mais parceria você não tem mais as qualificações pra ser um parceiro de sucesso porque antes de ser um parceiro de sucesso tem que ser um parceiro de confiança viu como é simples ser um parceiro de sucesso compartilhando aí os nossos conteúdos nos seus treinamentos se você tem interesse já sabe entre em contato comigo e vamos dar início rápido a essa parceria porque tem muito muito consultor da Renaudet querendo ser treinado com um bom nível com conhecimento técnico e eu quero muito ajudar você a ser um bom treinador porque conhecimento gente a gente não guarda só pra gente se Deus nos permite aprender coisas é pra gente poder compartilhar multiplicar essa informação pra abençoar a vida de muitas pessoas é isso que eu quero que você me ajude a fazer compartilhando os nossos conteúdos aqui te convido a acompanhar o que eu posto também na minha fanpage no meu instagram e no site amigo do consultor obrigado por sua audiência espero te encontrar aqui nos próximos vídeos e toma posse dessa oportunidade que eu tô te dando pra se desenvolver como pessoa treinador e ajudar outras pessoas a se desenvolverem também e vocês todos prosperem Deus os abençoe e aí Legenda Adriana Zanotto